Mas olha só pra isso! Essa noite foi boa mesmo, hein, Eric? Deixa que eu guardo. Você pode deixar comigo mesmo que eu guardo isso aqui, tá? Deixa. Que isso? Oi, meu filho. Etiqueta, Candelária. O que tem? A etiqueta dessa camisa tá... Tá escrito em grego. E daí? Mas daí, será que a Alex já foi à Grécia? É, e você foi? Qual é o problema, gente? O problema é que ela tinha que ter me contado, né, Candelária? Mas o Eric é de besteira. A Alex é uma menina viajada, deve conhecer o mundo todo, garoto. Não tenho obrigação de ficar te contando tudo, né? Não tenho obrigação, não tenho obrigação de me contar assim. Se ela já estivesse indo à Grécia, ela tinha que ter me contado assim. Como é que ela não me conta um negócio desse? Olho para a chuva que não quer cessar E nela eu vejo... Oi, Fê. Oi. Tava te esperando, eu preciso conversar com você. Comigo? Quero que você me conte tudo que você sabe sobre o Serginho Rota. Mas agora? Já. Você tá querendo me dizer que o Serginho Rota largou o campeonato mundial de vale-tudo por causa dessa garota? Essa história virou um tabu no meio, por isso que ninguém comenta sobre o assunto. Mas você sabe, ele era o favorito, ele ganhou a preliminar, e aí a menina viajou e ele não aguentou, foi embora atrás dela. Na época eu entrevistei e ele tava completamente fora do ar. E depois a menina deixou ele? Ficou com outro cara. Não, foi um horror. Por um tempão o Serginho sumiu do circuito. Ah, peraí. Agora que você tá falando eu me lembro. Ele realmente desapareceu. E uns anos depois ele virou professor, mas nunca mais participou de um campeonato. É, eu acho que ele ficou com trauma. E também parece que nunca mais namorou ninguém. Será que ele ficou com medo que o Romão fizesse a mesma coisa? Largasse tudo por causa da Mariana? Ah, de repente, né? Eu acho que ele tava assim com uma paranoia. Também esse caso quase acabou com a carreira dele, né? Ah, tudo bem. É uma pena, mas isso não justifica ele querer descontar os problemas dele nos outros. O fim da picada que ele tá fazendo com o Romão é Mariana. Só que eu não vou deixar isso assim. Ah, se você quiser eu posso te ajudar. Posso te dar uma força. Não, não. Obrigado, Fernanda, mas eu vou resolver isso sozinho. Eu só quero que você me faça um favor. Não conta nada disso pra ninguém. Promete? Prometo. Cara, gente, a festa do macarrão foi muito maneiro. Você devia ter ido, cara. Perderam. A Mariana também se amarrou. Não, foi demais, né? Resumindo, foi demais. Ah, eu tava cansadona, sabe? E conta pra mim, a casa dele é legal? A casa dele? Não, Nani, a casa dele. Babote. A casa dele tinha três andares. Sendo que um andar, o terceiro andar, assim, era um deck que dava pro mar, gente. Um absurdo. Eu amei tudo. Agora, o que eu mais gostei foi a decoração. Decoração? Veja quando você se liga em decoração, Luísa. Ah, meu amor. Decoração de gatos. Gatos, meu amor. Você não tem noção. Eu nunca vi tantos gatos por metros quadrados. Olha lá, hein, Lu. Vê se não vai se meter em outra roubada que nem do Gabriel, velho. Não. Sem perigo, sem perigo. Agora eu já tô na minha, toda quietinha. Sabe como é que é? Eu tô dando um tempo. Fechada para balanço. Agora já a Mariana. Mariana? O que ela fez? Escuta aí. Gente, não ficou gato sobre gato. Foi maravilhoso. Ela foi borrada. O moço certo. Foi, não. Luísa. Eu queria me meter na conversa de vocês, mas a Mariana ficou com alguém nessa festa? Não. Imagina, a Mariana é desligadona, né? É, ficava ou ficou, né, Lu? Mas dançou a noite inteira com o Aníbal, gente. Ô, Nani, não. O Aníbal é amigo da Mariana, Romão. Amigo, gente. Amigo, sei. Não, se aquilo é amizade, gente, eu não sei mais o que é interesse. Nossa Senhora, hein, meu Aníbal. A língua é maior que a linha vermelha, pelo amor de Deus. Amigo, gente.